Olá, galera! Tudo bem? Eu sou a Evelyn Amorim do programa Imaginar Realizar e hoje é dia 1º de junho de 2012, dia de sorteio pra vocês. Seguinte, eu tô aqui no meu escritório, tô trabalhando, vou fazer essa pausa pra sortear pra vocês, então se tiver algum movimento extra aí, vocês não reparem, tá bom? Bom, agora são exatamente 9 horas e 2 minutos do dia 1 do 6 de 2012, então pra confirmar a hora aqui, vamos ver se a gente consegue ver aqui no celular, 9 e 2, 1 do 6, e eu vou fazer o sorteio aqui pra vocês. Lembrando, quem ouviu o programa, esse sorteio é do programa da Rádio Unidarma.com, do programa que falei sobre o plano de sonhos, lembra? Então o sorteio vai ser do formulário desse, Plano de Sonhos, Imaginar Realizar, que vem com as 10 dicas Dona Bruxa que eu postei já lá na fanpage facebook.com.br Dona Bruxa E aqui você vai poder colocar uma imagem do seu sonho, aqui, vai escrever o seu sonho, qual que é a ação que você vai fazer, o dia que você vai realizar e quanto realizar. Aqui tem espaço para 3 sonhos. Lembrando que daqui a pouco você vai virar um curso que eu vou falar com mais detalhes pra vocês também, porque não dá pra falar em meia hora lá no programa. Eu dei uma pincelada no que seria fazer um quadro da visão, um plano de sonhos, mas a gente vai trabalhar isso muito mais, beleza? E fora isso também ganha um bóton do programa Imaginar Realizar, que vem com um coraçãozinho escrito Imaginar Realizar, tá? Eu vou mandar tudo bonitinho pra você aqui no envelope personalizado Dona Bruxa. Maravilha, gente! Seguinte, puxei a lista, nós temos aqui a lista dos meus contatos Unidarma. Maravilha! E a gente vai pegar a partir do dia, o último sorteio foi no dia 16 de maio, então tudo que tiver a partir do dia 16 pra frente é o que a gente vai colocar nesse nosso próximo sorteio. Então, vamos lá, vamos ver aqui. 11, 15, aqui, a partir daqui. Então, a partir daqui, o pessoal que cadastrou, não tivemos muitos cadastros, mas esse pessoal que cadastrou vai entrar para o sorteio. Tandam! Vamos lá, vamos marcar esse pessoal aqui com a cor da bruxa. Vamos apagar com essa cor mais clara pra vocês enxergar. Então, nós temos a seleção de 35 até 39, certo? 35 a 39. Não dá pra enxergar muita cor, né? Deixa eu pôr uma cor mais forte. Aqui, ó. 35 a 39. Vou lá no randômico. Já deixei aberto aqui. Randôm.org. 35 a 39. Deixa eu confirmar de novo. Aqui, opa. Então, aqui, o pessoal que participou, de 35 a 39, as 9 e 4. E aí? Vamos lá. Aqui, então, o número mínimo é 35. Número máximo. 39. 35 a 39. Vamos gerar o número. Tadã! 35! Olha que da hora. Vamos lá. 35 é o número sorteado. 35 é... Senhorita caroltoco, arroba hotmail.com. Ela se cadastrou no dia 17, às 20 e 40. caroltoco, arroba hotmail.com. Parabéns, Carol! Você ganhou, então, o plano de sonhos, mais o botão imaginar realizar. Eu vou mandar um e-mail pra você, pra saber pra qual endereço eu encaminho os seus presentinhos. Tá bom? Agradeço a todos que participaram da promoção. Terão novas promoções. Fiquem atentos aos programas da rádio, o programa Imaginar Realizar. Acontece todas as segundas, às 10 e meia da manhã. Com reprise às quartas, sextas e domingo, às 22 e 30. E eu te espero lá. É rádio unidarma.com. Se cadastre também na minha página da Unidarma. unidarma.org.br Dona Bruxa. E fique sempre atento ao que eu tô desenvolvendo por lá. Tá bom? No dia 5 do 6, tem uma palestra online, free, pra vocês. Uma palestra livre. É só entrar lá na minha página, na unidarma.org.br Dona Bruxa. Entrar na sala de webconferência e estarei lá a partir das 8 horas, das 20 às 21. Falando pra vocês sobre o tema autoemagrecimento, a primeira fase. E com certeza lá também vão ter novos sorteios pra vocês. O sorteio eu já vou lançar no meu próximo programa. Que vai na Rádio Unidarma na segunda-feira. Então, te espero também na Rádio Unidarma na segunda-feira, às 10 e meia da manhã. radionidarma.com Agradeço a todos. E vocês sabem, né? Eu desejo pra vocês que vocês realizem os seus sonhos. Todos eles. Até o próximo. Parabéns, Carol. Tchau. Tchau.